E aí, Aventureiros? Eu tive uma ideia brilhante. Que ideia, Manu? Isso, e a gente adotasse um gatinho. Ai, que fofura. Eu também gostei dessa ideia, Manu. Claro que não, Leonardo. Poxa, Alice, mas por que não? Desculpa, Aventureiros, mas a gente não tem tempo pra cuidar de um gatinho. A gente precisa usar o nosso tempo pra cuidar da cidade. É, parece que a Alice tem razão. Mas, 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 eu queria tanto um gatinho. Bom, já que a gente não pode ter um gatinho, que tal um cachorro? Hum, hum. Uma tartaruga? Não, Leonardo. Então, um elefante, daqueles bem bonitão com aquelas orelhas de... Não! E agora vamos vigiar a cidade. Manu, você vigia a entrada da cidade. Tá bem. Léo cuida das ruas, Davi cuida das praças e eu cuido dos parques. Nenhum vilão vai invadir a nossa cidade hoje. Hoje, eu vou derrotar os aventureiros. Ah, mas eu queria tanto um gatinho. Ah, eles são tão fofinhos. Ai, eles ficam se lambendo. Prrrr. Que palhaçada é essa? Ela tá imitando um... Um... Um gatinho? Que bizarro! Ei, suco de laranja O que você tá fazendo? Vilana Eu sou a aventureira laranja E eu tenho a amizade Calma, calma Eu não vim arrumar confusão Mas Você tava imitando um gatinho? Tava É que, já que eu não posso ter um gatinho Eu fico imitando um, né? Mas por que você não pode ter um gatinho? Porque temos que salvar a cidade Todos os dias de vilões como você Por conta disso, não temos tempo Pra cuidar de um gatinho Ei, ei, ei Não me culpe por isso Se vocês não existissem Eu poderia ter um gatinho Ei, suco de laranja Olha ali Um gatinho bem fofo Bem ali, olha Um gatinho? Um gatinho? Agora, quando você acordar Vai achar que é um gatinho de verdade Suco de laranja Suco de laranja Ei, Manu Manu, já pode voltar pra base secreta Agora é minha vez Suco de laranja E... Suco de laranja E... Manu, você tem um rabinho? Ai, não. É melhor eu chamar os outros aventureiros. Viram só? A Manu virou um gatinho. Eu acho que ela está com fome. Ah, até que a Manu está fofinha de gatinho. Podemos ficar com ela. O quê? Aventureiros, eu acho que a Manu está sentindo dor. É verdade. Toda hora ela coloca a mão na cabeça. Deixa eu ver. A Manu recebeu uma pancada muito forte na cabeça. Está explicado. Ela desmaiou e quando ela acordou, ela pensou que era um gato. Amiga, você precisa voltar a ser aventureira laranja. Você não é um gato de verdade. É. Acho que não tem muito o que fazer. Já sei. Por que a gente não pega a cara dela e enfia dentro do leite? Ela pode acordar. Talvez resolva. O quê? É claro que não. Bom, não custa tentar. Não temos mais o que fazer. O que aconteceu? O que aconteceu? O que é que eu estou cheirando a leite? Ufa! Amiga, você voltou! Poxa, até que ela estava fofinha de gatinho. Ela poderia ter sido gatinho de estimação dos aventureiros. Vem, amiga. Vamos tomar um banho. Ai, minha cabeça. Vem, vem. Eu não derrotei os aventureiros. Mas isso foi muito mais engraçado. Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver. Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer.